Então vamos aprender aqui como baixar o volume, aumentar os volumes aqui do teclado 730, 630 né, esses modelos de teclado que são 630 é muito parecido com esse, então é igual A linha dos 40, 640, 740 muda um pouco, mas acredito que com esse vídeo também você consiga fazer Eu acho que é meio parecido aqui Então, nós temos aqui um timbre, um timbre de trompete E aqui eu tenho um ritmo Então eu quero aumentar o volume das teclas, digamos que o ritmo está muito alto e as teclas estão muito baixas Então eu quero aumentar o volume, como é que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui nesse botãozinho aqui, vai ficar com a luzinha vermelha ligada Então aqui eu vou escolher o que eu quero trocar Então chegando aqui você escolhe qual que você quer trocar Ele fica bem, aqui não dá pra ver porque está pequenininho, mas ele fica uma mãozinha Uma mão, desenhando uma mão aqui mostrando qual que está selecionado Quando ele fica selecionado com duas mãos aqui é porque está saindo o som de duas Dos dois, do L e do R, os dois Então você pode tirar um aqui, por exemplo aqui só está no R1 Então, selecionei esse aqui Eu vou apertar esse botão aqui Aí ele já automaticamente está selecionado Mas o que eu vou trocar nele? O volume aqui, ele está pedindo pra gente trocar o timbre Então se eu mudar aqui o mais e menos, ele vai trocar de timbre Mas não é isso que eu quero, eu quero o volume Então eu venho nesse aqui Aqui ó, R1, volume Então esse é o volume, então eu posso aumentar Ou baixar Vou baixar melhor E se eu quero mudar alguma outra Esse é o volume, tá? Esse aqui é o volume que a gente faz aqui Já que eu estou nessa função, eu vou mostrar outras coisinhas que tem aqui Seguindo pra frente Aqui nós temos oitava O que que significa? Que se o som aqui estiver muito agudo Que nem no caso aqui ó Está muito agudo, né? Então se eu quero trazer essa oitava pra cá Eu quero que fique mais grave aqui Como é que eu vou fazer? Eu só vou botar um menos aqui ó Esse que estava aqui, está aqui Ficou melhor porque eu posso tocar mais pra cá E também eu posso fazer isso ao contrário Se eu quiser deixar aqui mais agudo Ó, tá vendo? Então vocês podem, pelo mais e menos Você consegue alterar essa função aqui Que serve a questão do oitavo Aqui é o pan O pan é pra vocês fazerem sair num alto-falante Ou no outro separado Mas isso não é necessidade de trocar Reverb, aqui nós temos o reverb Esse, tá vendo? O toca ele dá aquele som por trás Assim, um som mais É o som do reverb, né? Ele não dá aquele som seco Agora se eu tirar esse reverb todo É isso aqui Isso aqui eu posso modificar Pra ele ficar mais reverb ou menos Tá bom? Seguindo Aqui nós temos um chorus, né? Isso também A gente pode Pode trocar conforme achar melhor E tem várias outras funções aqui Tá vendo isso aqui, ó? Ó, ficou seco, ó Quando você coloca Ele fica mais Dá um efeito diferente Aqui nós voltamos de novo Pro mesmo Pro início aqui Então esses são os efeitos que tem Na parte das vozes E você vindo pra cá Agora vamos sair dessa função Ó, apertei o style Tá? Agora digamos que um ritmo teu Esteja meio desconfigurado Uma bateria mais alta Uma bateria mais baixa E você queira mexer nos volumes Do ritmo Né? Ó Então você pode vir aqui Selecionar também A bateria Aqui tá selecionado o primeiro Né? Mas caso você queira selecionar o outro Né? Você pode vir, né? Pra cá, ó O baixo A guitarra Né? Vamos botar aqui A bateria Que a gente vai ouvir melhor aqui, ó Tá? A bateria Você pode trocar Botar outra bateria Se você quiser Né? No ritmo, ó Ó Tá? E... Ou você pode É... Mexer nos volumes Aí você vai apertar aqui, ó Já tá o volume da bateria, ó Se eu... Se eu baixar, ó Vou sem bateria, ó Comentando Porque às vezes tu pega um ritmo Que ele tá com uma bateria muito alta E aí você quer baixar Ou pode acontecer que a guitarra esteja muito alta Ou pode ser que a guitarra esteja muito baixa O baixo, né? Então tudo isso você pode mexer nessa questão aqui Até se tu pegar um... Às vezes um contrabaixo Às vezes no lugar do contrabaixo Ele entra um piano Um som meio estranho Aí você pode Vim aqui E trocar O contrabaixo por outro Só você vir na função aqui Você vai escolhendo Aqui tem todas as funções Ó Aqui tá aparecendo o baixo Então você pode trocar por outro E assim vai indo Dessa forma que você faz as trocas Tá? Então são umas funções Que é interessante Como eu tô com esse teclado aqui Do amigo aqui Que deixou aqui pra mim Programar pra ele Então eu resolvi fazer uns vídeos Porque eu achei bem interessante Né? São coisinhas que a pessoa às vezes Não sabe fazer E... E dá pra fazer muita coisa Nesse teclado aqui Tá ok? Então são parte de volumes aqui E outros efeitos aqui na parte Do teclado 730 630 Essa linha aí Ok? Valeu gente! Valeu gente!